Fala, Nação Azulina! CSA Povão aqui fazendo mais um pós-jogo, dessa vez de empate, mas com classificação. O CSA empatou com o Coruripe, lá em Coruripe. Acabei de chegar aqui em Maceió para gravar esse vídeo aqui para vocês, esse pós-jogo, para explicar para vocês como foi o jogo, porque esse jogo não foi transmitido em rede aberta, TV aberta, sabe? Num local bem escondido, né? Se não fosse meu parceiro Jefferson, da página Azul Crinados, que transmitiu o jogo lá na página dele no Instagram, muitos torcedores não saberiam o que tinha acontecido. Isso é uma implicância da FAF com o CSA. A Federação Malaguana de Futebol tem esse probleminha com o CSA. Na verdade, não é nem com o CSA, é com o torcedor do CSA. Então, FAF respeita o torcedor do CSA, tá? Eu já esculachei lá no Instagram, mas está faltando um pouquinho para eu esculachar aqui em grande rede aqui para vocês. Porque o que vocês estão fazendo com a torcida do CSA é simplesmente absurdo. Não tem esse negócio de transmitir num aplicativo que caiu, um aplicativo que ninguém sabe onde achar, primeiramente. Ninguém sabe que aplicativo é esse. Não foi divulgado, nada. Não tem marketing de nada. E mesmo assim, cai em todo jogo. Cai a transmissão. Sabe? É um absurdo. Mas o meu parceiro Jefferson transmitiu lá o jogo na página dele na Azul Crinados. Eu transmiti aqui no CSA Bovão, vocês viram os pênaltis, né? A decisão por pênaltis. Mas deixando um pouquinho a FAF, que você, torcedor, precisa ir no Instagram da FAF e colocar lá todo o seu repúdio. Torcedor do CSA. Vá lá no Instagram da FAF, FAF Alagoas, e deixe lá o seu repúdio. Sabe? O seu voto de repúdio para essa federação que simplesmente negligencia o torcedor do CSA. Coloca ele em segundo plano. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje, tá? Mas enfim, as coisas irão mudar daqui pra frente, né? Nós temos algumas informações aí que talvez as coisas mudem. Vamos ver. Vamos aguardar pra ver. Mas, rapaziada, o CSA foi pra esse jogo com o Dalbers com o gol, o Cedric, o Xandão, o Douglas e o Juan. Ou seja, dois zagueiros, né? E o Cedric ali como lateral direito, o Juan, o Pará ainda não se recuperou da lesão. Enfim, tá aí. Dois zagueiros mudando um pouquinho o estilo de jogo. Mudando por quê? O CSA vem jogando mais com três zagueiros do que com dois, né? Hoje jogou com dois. O Xandão e o Douglas. No meio de campo ele foi com o Iago, Iago Henrique, o Moisés e o Tomás Baixos. E no ataque o Caio Nunes, por um lado, o Gabriel Talhari como centroavante e o Iago Teles pelo outro lado. O CSA pouco fez de produtivo no primeiro tempo, a não ser a cobrança de falta do Xandão que culminou com um gol. Vou voltar até aqui pra você ver a cobrança de falta que culminou no gol do CSA. Uma falta bem cobrada pelo Xandão. Por quê? Porque além desse lance, teve mais um lance de perigo do CSA. A bola caiu nos pés do Caio Nunes. Sabe a quina da pequena área? A quina da pequena área. Ele perdeu um gol dali. Ele e um goleiro, sozinho. Sozinho. Ele deu uma de três dedos onde deveria chapar a bola, porra. A bola veio devagarzinho pra ele. Ele era só chapar. Você escolhe o canto, escolhe o canto. Ele deu de três dedos, a bola foi parar na casa de chapéu. Enfim, essas duas oportunidades, o CSA teve apenas essas duas oportunidades no primeiro tempo. O Coroímpico dominou o jogo, dominou o meio de campo, dominou todas as ações. No segundo tempo, o CSA fez algumas mudanças. Ele tirou o Iago Henrique, tirou também depois o Iago Teles, tirou também o Caio Nunes e fez várias mudanças. Mas tirou também depois o Cedric, botou o Celsinho. No lugar do Caio Nunes, ele colocou o Giovani. No lugar do Iago Teles, ele colocou o Luiz Felipe. Enfim, várias substituições. Mas assim, rapaziada, no lugar do Moisés, ele colocou o William Oliveira, que foi muito bem. Resolveu um pouquinho ali o meio de campo. Enfim, uma série de modificações que o CSA fez no jogo, que também não surtiram muito efeito. Nós paramos de sofrer um pouquinho por um tempo. Depois, o Coripe fez aquela bafa e fez o seu gol de empate. Lá no finalzinho, uns 85 minutos, eu olhei no placar do jogo. Ou seja, 40 minutos, 40 minutos do segundo tempo. O CSA sofreu o empate. E daí, meu irmão, foi complicado. Foi complicado para o CSA. Quase tomou o segundo gol. Perdeu um gol muito claro no segundo tempo. Muito claro. Vou mostrar aqui a imagem para você. Não vai ficar muito nítida, porque era lá do outro lado. O campo não tem tanta iluminação assim. Mas assim, o CSA teve chance de fazer o 2x1. Finalzinho também, acréscimos do jogo. E daí foi para as cobranças de pênaltis. O Coripe foi bater primeiro e perdeu a primeira cobrança. E daí, todos os jogadores fizeram isso. E todos os jogadores do CSA fizeram. Ou seja, o CSA ganhou por 5x4 nas cobranças de pênaltis. E o último pênalti foi cobrado pelo Giovani. Cara, eu achei, né? A minha ideia era que o Vinícius Berendim poderia ter mudado o esquema de jogo. Ali, 35 minutos no segundo tempo. O CSA não estava fazendo nada. Estava só vulnerável. Estava bem vulnerável. Então, era o momento de mudar para três zagueiros. Botar os laterais mais avançados. Para não tomar chuveirinho. Fechar o meio de campo ali. Enfim. E não deixar o time adversário se criar. Mas o Coripe se criava para caramba em cima do CSA. Porque o CSA continuava com dois zagueiros. E com as linhas baixas. E daí você não vai ter proteção, meu parceiro. Não vai ter proteção. O CSA tomou o gol de empate aos 40. E deveria ter mudado o seu esquema de jogo. E o Vinícius faz muito bem isso. Essa questão da mudança para três zagueiros. Ele consegue se proteger. E era o momento de se proteger. Já que ele não estava criando mais. Reta final de jogo. Sabe? Era para ter feito isso. No meu modo de ver. Mas, enfim. Não fez. E a gente tomou o gol. Aos 40. E daí foi aquele estreito até o final. Nas cobranças de pênalti. Nós fomos muito bem. Fomos muito bem. O pênalti foi cobrado para fora. No caso, o primeiro pênalti. Enfim, nos classificamos. Resumo. Próximo passo agora. Pegar o Asa. O Asa ganhou de 4 a 0 do céu. E nós iremos enfrentar o Asa. Provavelmente, no próximo domingo. Lá em Anapiraca. É jogo único. É semifinal. Semifinal. O Asa está envolvido com a final do Alagoas também? Sim. Mas, não sei quem eles vão botar por lá. O jogo deles com o CRB é só na outra semana. Enfim. Terão tempo aí. Talvez eles irão também para esse jogo até como time titular. Só que o CSA, eu quero dar um recado aqui para o Vinícius. Cara, regrediu hoje. O CSA regrediu. Diminuiu aquele ímpeto. Aquela disposição que foi contra o Brusque. Diminuiu. Diminuiu. Regrediu. Precisa voltar a ser o que foi contra o Brusque. Não é possível que você jogue um jogo daquele e no jogo contra o Coruípa a gente jogue abaixo do que já jogou. Não pode ser. Não pode ser. Então, domingo é contra o Asa. Um adversário bem equilibrado, bem difícil de se enfrentar, bem ganhando de todos os jogos aí. Mas nós precisamos ir lá e ganhar. Para daí ir para uma final e você sabe o processo. É isso, rapaziada. Resumo do jogo. Tá bom? Amanhã voltaremos com mais informações e tem uma informação importante. Olha só. Nós iremos trazer aqui um vídeo do CT. Estive no CT e gravei um conteúdo e vou trazer aqui para vocês. Beleza? Tamo junto. Amanhã tem vídeo do CT. Um abraço. Tchau. Tchau.